Sempre bebendo Sempre clamando Em o teu nome Eu vivo a implorar Minha dó querida De quem canta sofre E quer te amar Vivo pelas ruas Teu nome chamando E sempre a chorar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Estou sofrendo demais Tenha compaixão Por quem tanto sofre Isto não se faz Tu me juraste E prometeste O teu amor Mas não foi sincera E com o tempo Me abandonou Eu fiquei sozinho Triste Clamando Esta triste dor Eu lhe dei Eu lhe dei Meus carinhos Lhe dei tudo Que eu tinha Não deste valor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Estou sofrendo demais Tenha compaixão Por quem tanto sofre Isto não se faz Eu lhe dei Eu lhe dei Eu lhe dei